Oi gente, preparado para mais uma resenha? Então tá bom. É um produto que eu já usei, eu tô usando a terceira vez, pra ter certeza do que eu vou falar pra vocês e espero que vocês gostem. Meu cabelo tá sujo, lavei no domingo, fiz até uma... esqueci o nome. Gente, eu fiz uma reconstrução, isso. E hoje eu vou lavar com produtos liberados pra quem faz a técnica no-pull. Eu vou usar todos os produtos da Alphaline, tá? Dessa empresa, que são produtos que eu gosto. Então eu vou usar o shampoo anti-resíduos, vou usar a linha free e vou usar essa outra linha aqui, ó, way free. Eu vou lavar meu cabelo apenas uma vez com esse shampoo, porque eu acho que é suficiente. Aí depois eu vim com esse shampoo aqui, que é um shampoo creme, não faz espuma. Vou vim com a máscara e depois com... pra finalizar, eu vou usar esse review finalizador 3 em 1. Eu já usei ele, gostei bastante. Adoro que ele tem um pump, então é fácil de aplicar. E ele é pra cabelo crespo e caixas definidas, ondas perfeitas. Ok? Gente, você tem esse água de chuveiro e morna, o que que eu faço? Eu vou chaguar com meu cabelo, pra ele retirar todo o resíduo primeiro, com essa água mora. E aí que eu vou entrar com o shampoo anti-resíduos. Não dá nem pra ver, porque esse shampoo anti-resíduo, ele é transparente, mas é uma quantidade mínima que eu utilizo, ó. O suficiente pra fazer a limpeza. Ele limpa super bem, tá? Gente, eu já lavei o cabelo uma única vez com o shampoo anti-resíduos e agora eu vou passar o shampoo creme. Eu utilizo essa quantidade aqui, ó. Podem achar muito ou achar pouco, mas essa eu vou utilizar. Apesar de ele não fazer espuma, eu sinto que ele envolve o cabelo e que ele deixa limpo. E ele tem o enxergamento ao lado. Então, na hora que você passar, você vai sentir um cheiro, assim, de refrescância, tá bom? Esse shampoo creme, ele é tão hidratante que, mesmo depois de ter passado o shampoo anti-resíduos, o que que acontece? E é como se eu não tivesse passado o shampoo anti-resíduos depois que apliquei ele. Ele consegue dar aquela sensação de Aí, agora que eu cheguei o cabelo, eu peguei a toalha e tirei o excesso de água pra poder passar a máscara. Por que eu fiz isso? Porque se o cabelo tiver muita água, muito encharcado, ele não consegue absorver a máscara corretamente. É essa aqui, ó. Ela é turinha, tá vendo? E é branquinha. Então, eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu pego pra passar. O chuveiro tá desligado, né? Lógico, pra não gastar água. E eu passei a máscara, ó, e ele tá assim, ó. Eu enluvei. Não enluvei tanto quanto eu deveria, porque eu já tô com pressa. Mas enluvei. E vou deixar agir durante 5 minutos. Eu já retirei a máscara, pausou os 5 minutos. E aí, depois que pausou os 5 minutos, eu desembarassei. Eu, particularmente, gosto de desembarassar meu cabelo com máscara e não com condicionador, tá? Referência minha. Agora, eu vou passar em noção, tá? Vou deixar 3 minutos e essa quantidade aqui dá pro meu cabelo. É suficiente, gente. Eu gosto de sentir o produto no cabelo, tá? Mas dá pra passar menos do que isso. Olha só como é que fica, gente. Tá vendo? Já aparece a forma. Eu passei, apliquei na mão, misturei na mão, passei todo no comprimento do cabelo e depois o restinho que ficou, eu passo aqui assim, sabe? Agora já deu os 3 minutos de pausa. Eu vou retirar e já vou, aqui no chuveiro mesmo, eu já vou passar o finalizador, tá bom? Porque eu já tô com pressa. Não vou passar nenhum óleo, que eu gosto de passar geralmente, eu passo antes. Mas hoje não. Tirei o excesso da água, né? Só tirei mesmo com as mãos e enquanto eu puxava a água do banheiro, porque eu não tenho box. Eu coloquei a toalha na cabeça. Geralmente, quando eu tenho tempo, eu não seco com a toalha. Eu seco com a toalha. O cabelo tá assim, ó. Tá assim, ó. Tá vendo? Como que ele tá? Tá com brilho. Eu acho que não tá sendo digno o que tá mostrando. Ele tá com brilho, tá bem hidratado. E agora eu vou usar esse daqui pra finalizar. Vou passar aqui e vou tentar mostrar pra vocês a quantidade que eu uso, tá? Isso aqui eu uso sem dó. Então, tipo, eu uso muito. Eu falei que eu tô no corre. Cabelo finalizado. Precisa agora secar pra vocês verem como é que fica. Ele seco. Isso só no final da tarde. E amanhã, o day after, né? Pra vocês terem certeza do processo. Gente, agora tá a noite. Então, não vai mostrar o brilho. Eu quero finalizar o vídeo da mesma maneira que eu iniciei gravando com o celular. É, mas dá pra ver como é que tá meu cabelo, ó. Tá quase seco. Ainda tá úmido. Eu não olhecei o cabelo. Eu não mexi. Tô mexendo nesse momento aqui com vocês, ó. Eu também, como... Se vocês me acompanham, vocês sabem que eu não faço fitagem. Porque eu gosto do volume. E ele deixou assim. Amanhã vai ser o primeiro day after, né? Com esse produto eu já consegui até 3 day after. Foi o máximo que eu consegui, né? Mas pra mim é suficiente. E aí